De quebrada com quebrada, no peão na madrugada Atrás da nova safada que brasa no tamborzão Se mosca, nós dá ideia, moscau na reta, nós pega Engatilha a peça e atira com pressão Parceria não tem preço, esse é o bonde da 300 Vira o foco onde chega e nós não brinca em ação As cretinas sentem o cheiro, só vendo nós que vem correndo Babu ovo, senta mesmo e goza com fuzil na mão E goza com fuzil na mão, fuzil na mão E goza com fuzil na mão, fuzil na mão Eu vou botar, eu vou botar, vou botar no xerecão Eu vou botar, eu vou botar, vou botar Ah eu vou botar Uovo botar Uovo botar Uovo botar Uovo botar Uovo botar Uovo botar GTEgPacy De quebrada com quebrada No pião na madrugada Atrás da nova safada Que embrasa no tamborzão Se mosca, nós dá ideia Moscou na reta, nós pega Engatilha a peça e atira com pressão Parceria não tem preço Esse é o bonde da 300 Vira o foco onde chega E nós não brincar em ação As cretinas sentem o cheiro Só vendo nós que vem correndo Babu, ovo, senta mesmo Igual da confusão na mão Igual da confusão na mufus Confusão na mão Igual da confusão na mufus Eu vou botar, eu vou botar Vou botar no xerecão Eu vou botar, eu vou botar Vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Esse é o pique, brilas de medo, quebrada, ente de pés